Olá, eu sou o Fê Domenique e estamos de volta com Warp News, as principais notícias da semana. Rumores de The Last of Us 2. Nintendo fala sobre reclamações do novo Metroid. Estúdio de Batman Origins está trabalhando em novo jogo. E muito mais. Novidade sobre Uncharted 4. Em um painel do evento Metrocon, o dublador do Nathan Drake, Nolan North, contou algumas curiosidades sobre o desenvolvimento do novo Uncharted. De acordo com o ator, a desenvolvedora Naughty Dog jogou fora oito meses de trabalho no novo jogo da série, quando a autora Amy Hennig saiu da empresa. Ele ainda mencionou que acha que o novo Star Wars dirigido pela Amy será uma espécie de Uncharted do Star Wars. Além disso, um dos líderes de design do jogo, Anthony Newman, falou que apesar da equipe lutar bastante para ter um jogo mais fluido, o jogo rodará em 30 quadros por segundo. Ele justificou a escolha por conta do time privilegiar mais detalhes de cenário e objetos interativos em troca de menos quadros por segundo. Ele afirmou que o time ainda está lutando para que o jogo rode em 60 quadros no modo multiplayer. Por fim, o chefe da divisão de jogos da Sony, Shuhei Yoshida, afirmou que foi impossível manter a promessa de lançar o jogo em 2015. Ele até justificou que nem mesmo se eles colocassem todo o dinheiro deles, seria possível atingir essa meta por uma série de outras limitações humanas. E ainda na Naughty Dog, os dubladores se contradizem sobre The Last of Us 2. Durante o seu painel na Metrocon, Nolan North também afirmou que a empresa está trabalhando em The Last of Us 2, mas que, infelizmente, sua personagem não existe mais. Logo em seguida, o ator que interpreta o protagonista Joel, Troy Baker, foi questionado sobre a continuação em uma apresentação em um evento chamado Indie PopCon. Ele disse desconhecer uma continuação e que não sabe se a história continuará. Ele também afirmou que confia na Naughty Dog e que eles só continuarão a série se a história for boa. Agora é uma questão de escolher em quem você acredita. A gente acha que um novo The Last of Us com certeza está sendo pensado e quem sabe até produzido. E vocês, o que acham? Nintendo diz reconhecer reclamações dos fãs sobre o novo Metroid Prime. A série Metroid Prime carrega muitos fãs desde sua origem em 2002 no GameCube. E muitos pedem que a empresa volte à história da Samus o quanto antes. Por isso, quando a empresa anunciou um novo jogo não apenas sem a famosa protagonista, mas sendo apenas um multiplayer cooperativo, milhares se juntaram com abaixo-assinados contra o jogo, além de muitas respostas negativas em redes sociais. Em uma entrevista para o site Mashable, o presidente da Nintendo of America, Reggie Fusami, falou que isso aconteceu porque eles mostraram algo do universo Metroid Prime que os fãs não esperavam. E a resposta tem sido bem negativa, o que não tem como disfarçar. Sobre o abaixo-assinado que pede que a Nintendo pare com o desenvolvimento, Reggie afirmou que um dos problemas é que nem todos os fãs conseguiram experimentar o jogo, e por isso ainda não sentiram como ele é. E todos que conseguiram experimentar ficaram felizes com a expansão do universo Metroid. Ele terminou pedindo que os fãs confiem na empresa. Esse Charouro é bem complicado, né? A gente também queria um Metroid Prime tradicional focado em mundos gigantes, mas esse novo jogo parece ser bem legal. A nossa recomendação é muito simples, se você não gostou, fala com a sua carteira e não compra. Estúdio de Batman Arkham Origins trabalha em novo jogo. A Warner Games Montreal, que trabalhou também em Batman Arkham City Armor Edition e LEGO Legends of Shima Online, parece estar trabalhando em um novo jogo. Ao menos é o que indicam os anúncios das vagas publicados em seu site. O estúdio está procurando por 15 profissionais, entre eles um game designer, um level designer sênior e um diretor técnico. Nos anúncios, a Warner revela que está trabalhando em um jogo de ação de mundo aberto e em uma nova franquia para os consoles atuais. As vagas também mencionam que os projetos terão componentes online. Ao que tudo indica, não se trata de um novo Batman, mas de algum outro jogo de super-herói, já que a Warner Games Montreal se descreve como um estúdio focado no desenvolvimento de jogos DC Comics. Esse estúdio da Warner está terminando o DLC da Batgirl do Batman Arkham Knight, com a supervisão da Rocksteady. Eles foram bem criticados por conta dos bugs do Batman Arkham Origins, mas até que o jogo em si não é tão ruim, né? Então, vamos ver o que vem por aí. Telltale revela os primeiros detalhes de Minecraft Story Mode. Os primeiros detalhes de Minecraft Story Mode foram mostrados pela Telltale no Minecon, que aconteceu no dia 4 de julho. O jogo vai seguir o padrão da Telltale de uma história com foco em narrativa, dividida em 5 episódios. O jogador vai controlar Jesse, e não Steve, o protagonista de Minecraft, como muitos pensavam, e estará em uma jornada para salvar o mundo. Minecraft Story Mode também contará com as vozes de atores consagrados em diversos filmes e em outros jogos, como Patton Oswalt, de Ratatouille, Ashley Johnson, de The Last of Us e Billy West, de Futurama. Kevin Brunner, CEO da Telltale, declarou que eles trabalharam junto com a Mohan para garantir que a história fosse o mais natural possível para o mundo de Minecraft, que os fãs já adoram. Eu, particularmente, gosto muito dos formatos dos jogos da Telltale, com a narrativa sempre presente, as tomadas de decisão, mas será que o pessoal que curte Minecraft vai gostar desse formato? Vamos esperar para ver. E chegamos ao final de mais um Warp News. Se você gostou desse vídeo, clique no curtir aqui embaixo, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima semana em mais um Warp News. E vocês, acham que um Minecraft focado em história tem chance de ser bom? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O Arthur e o Daniel começaram um gameplay do clássico Super Mario 64. Vai lá conferir. E não deixe de ver o bate-papo sobre Resident Evil 1.5, que a Monique fez com o Maxon Lima no Resident Evil Database.